Bom dia! Laudes terça-feira, memória obrigatória de São Bento, Abade. Seja um apoiador do canal. As doações acima de R$10 estão participando do sorteio do livro Liturgia das Horas, volume 4, liturgiaemfamilia.com. Faça uma doação e ajude na manutenção do canal. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Adoremos o Senhor, admirável nos seus santos. Adoremos o Senhor, admirável nos seus santos. Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem os fez até a fim e só as mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e adoraremos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvir-se hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Miriba, como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adoremos o Senhor, admirável nos seus santos. Adoremos o Senhor, admirável nos seus santos. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz e vossa verdade. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz e vossa verdade. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso. Libertai-me, ó Senhor. Sois vós, meu Deus, e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia. Que me levem ao vosso monte santo até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Porque te entristeces, ó minha alma, gemer no meu peito. Esperem, Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz e vossa verdade. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz e vossa verdade. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias. Eu dizia, é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia, não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecer não eu ia tecer na minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vou-me acabando de manhã até a tarde, passo a noite a gemer até a aurora. Como um leão que me tritura os ossos todos, assim eu vou me consumindo dia e noite. O meu grito é semelhante ao da andorinha, o meu gemido se parece ao da rolinha. Os meus olhos já se cansam de elevar-se e pedir-vos, socorrei-me, Senhor Deus. Mas vós livrastes minha vida do sepulcro e lançastes para trás os meus pecados. Pois a mansão triste dos mortos não vos louva, nem a morte poderá agradecê-vos. Para quem desce a sepultura terminada, esperança em vosso amor sempre fiel. Só os vivos é quem podem vos louvar, como hoje eu vos louvo agradecido. O Pai é descontar para seus filhos. Vossa verdade e vosso amor sempre fiel. Senhor, salvai-me, vinde logo em meu auxílio. E a vida inteira cantaremos nossos salmos, agradecendo ao Senhor em sua casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve-nos, ó Senhor, todos os dias. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor com um hino em sião. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor com um hino em sião. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor com um hino em sião. E cumprir os vossos votos e promessas, pois ouvis a oração. Toda carne é de voltar para o Senhor por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam, perdoais as nossas faltas É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos atos Saciamos-nos de bens de vossa casa e do vosso templo santo Vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força e estáis vestidos de poder Acalmais o mar bravias, ondas fortes e o tumulto das nações Os habitantes mais longínquos se admiram com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do poente inundais de alegria Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo É assim que preparais a nossa terra, vos arregais e afainais O seu sulco com a chuva amoreceis e abençoais as sementeiras O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos Transborda, farturam de passais, brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó Senhor, convém cantar Vossa louvor com o hino em fião Ó Senhor, convém cantar Vossa louvor com o hino em fião O segundo livro de Samuel Naqueles dias, o povo saiu a campo contra Israel E a batalha travou-se na floresta de Efraim Ali o povo de Israel foi derrotado pelo exército de Davi E naquele dia houve uma grande mortandade de 20 mil homens O combate estendeu-se por toda a região E a floresta devorou mais homens dentre o povo Do que a espada devorou naquele dia Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi Ia montado numa mula E esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore De modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra Enquanto que a mula em que ia montado passou adiante Alguém viu e informou a Joab dizendo Vi Absalão suspenso no carvalho Joab respondeu ao homem que lhe deu esta notícia Se o viste, por que não o abateste no mesmo lugar? Eu te daria dez ciclos de prata e um cinto O homem respondeu Ainda que me pusessem nas mãos mil ciclos de prata Eu não levantaria a mão contra o filho do rei Pois nós ouvimos com nossos ouvidos Que o rei deu esta ordem a ti A Abisai e Aetai Poupai quem quer que sejais o meu filho Absalão E se eu tivesse cometido este atentado contra a vida do jovem Nada se ocultaria ao rei E tu mesmo te porias contra mim Joab disse-me Não vou perder tempo contigo Tomou então três dardos E cravou-os no peito de Absalão E como ainda palpitasse com vida Suspenso no carvalho Acorreram dez jovens escudeiros de Joab E deram-lhe os últimos golpes Joab tocou então a trombeta E o exército deixou de perseguir Israel Porque Joab conteve o povo Tomaram Absalão e colocaram-o numa grande fossa No interior da floresta Erguendo em seguida sobre ele um enorme monte de pedras Entretanto todo Israel fugira cada um para sua tenda Davi estava sentado entre duas portas da cidade A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha Levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho Pôs-se a gritar e avisou o rei Que disse Se ele vem só Traz alguma boa nova À medida que o homem se aproximava A sentinela viu então outro homem que corria E gritou para o porteiro Veja um outro homem que vem correndo sozinho O rei disse Também esse traz alguma boa nova A sentinela acrescentou pela maneira de correr O primeiro só pode ser Akimaaz Filho de Sadok É um homem de bem Disse o rei Traz certamente boas notícias Akimaaz chegou e gritou para o rei Paz E prostrando-se com o rosto em terra Acrescentou Bendito seja o Senhor Deus Que te entregou os que sublevaram contra o rei meu senhor O rei perguntou Vai tudo bem para o jovem Absalão? Akimaaz respondeu Vi um grande tumulto no momento em que Joab enviou ao rei o teu servo Mas ignora o que se passou O rei disse-lhe Passa e espera aqui Tendo ele passado E estando no seu lugar Apareceu o Etíope e disse Trago-te Senhor meu rei A boa nova O Senhor te fez justiça Contra todos os que tinham revoltado contra ti O rei perguntou ao Etíope Vai tudo bem para o jovem Absalão? O Etíope disse Tenham a sorte desse jovem Os inimigos do rei meu senhor E todos os que levantam contra ti para fazer mal Então o rei estremeceu Deu-se em luto naquele dia Para todo o povo Porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho Por isso as tropas entraram furtivamente na cidade Como um exército coberto de vergonha O rei tinha velado o rosto e continuava a gritar em alta voz Meu filho Absalão Absalão meu filho Palavra do Senhor Graças a Deus Se o inimigo viesse insultar-me Poderia aceitar certamente Mas és tu o companheiro e amigo Com quem tive agradável convívio Que ergueste teu pé contra mim Da regra de São Bento Abade Antes de tudo Quando quiseres realizar algo de bom Pede a Deus com um coração muito insistente Que seja plenamente realizado por ele Pois já tendo designado Contar-nos entre o número de seus filhos Que ele nunca venha a entristecer-se Por causa de nossas mais ações Assim devemos em todo o tempo Por a seu serviço os bens que nos concedeu Para não acontecer que como pai irado Venha a deserdar seus filhos Ou também qual senhor temível Irritado com os nossos pecados Nos entregue ao castigo eterno Como péssimos servos Que o não quiseram seguir para a glória Levantemo-nos enfim Pois a escritura nos desperta Dizendo Já é hora de levantarmos do nosso sono Com os olhos abertos Para a luz deífica E os ouvidos atentos Ouçamos a exortação Que a voz divina nos dirige todos os dias Oxalá ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações E ainda Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas E o que diz ele Meus filhos Vinde agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Corrê enquanto tendes a luz da vida Para que as trevas não vos alcancem Procurando o Senhor o seu operário Na multidão do povo Ao qual dirige estas palavras Dizendo Qual homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias E se tu ao ouvires este convite Responderes Eu dir-te adeus Se queres possuir a verdadeira e perpétua vida Afasta a tua língua da maldade E teus lábios das palavras mentirosas Evita o mal e faz o bem Procura a paz E vai com ela em seu caminho E quando fizeres isto Então meus olhos estarão sobre ti E meus ouvidos atentos às tuas preces E antes mesmo que me invoques Eu te direi Eis-me aqui Que há de mais doce para nós Caríssimos irmãos Do que esta voz do Senhor Que nos convida Vede como o Senhor Na sua bondade Nos mostra o caminho da vida Sentidos, pois, os nossos rins Com fé e a prática das boas ações Guiados pelo Evangelho Trilhamos os seus caminhos Afim de merecermos ver aquele Que nos chama a seu reino Se queremos habitar na tenda real Do acampamento deste reino É preciso correr pelo caminho das boas ações De outra forma Nunca chegaremos lá Assim como há um zelo mal de amargura Que afasta de Deus E conduz ao inferno Assim também há um zelo bom Que separa dos vícios E conduz a Deus É este zelo que os monges Devem pôr em prática Com amor feventíssimo Isto é Antecipem-se uns aos outros Em atenções recíprocas Tolerem pacientissimamente As suas fraquezas Físicas ou morais Envalizem em prestar mútuo A obediência Ninguém procure O que julga útil para si Mas sobretudo O que é para o outro Ponham em ação Castamente a caridade fraterna Temam a Deus com amor Amem o seu abade Com sincera e humilde caridade Nada absolutamente Prefiram a Cristo E que ele nos conduza A todos juntos Para a vida eterna São Bento abandonou sua casa E os bens paternos Desejando agradar ao Senhor Deus unicamente Procurou um novo estilo De vida e santidade E sozinho Sob o olhar do supremo vigilante Se encontrou consigo mesmo Por isso Ele se afastou Conscientemente Ignorante E indulto Sabemente E sozinho Sob o olhar do supremo vigilante Se encontrou consigo mesmo Pela misericórdia de Deus Eu vos exorto Irmãos A vos oferecer Dizem sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o vosso culto espiritual Não vos conformeis Com o mundo Mas transformai-vos Renovando Vossa maneira De pensar e de julgar Para que possais Distinguir O que é da vontade de Deus Isto é O que é bom E o que lhe agrada O que é perfeito Ele tem o coração Na lei do seu Senhor Ele tem o coração Na lei do seu Senhor Os seus passos não vacilam Na lei do seu Senhor Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Ele tem o coração Na lei do seu Senhor Do Evangelho de Mateus Naquele tempo Apresentaram a Jesus Um homem mudo Que estava possuído Pelo demônio Quando o demônio Foi expulso O mundo começou a falar As multidões Ficaram admiradas E diziam Nunca se viu Coisa igual Em Israel Os fariseus Porém diziam É pelo chefe Dos demônios Que ele expulsa Os demônios Jesus percorria Todas as cidades E povoados Ensinando Em suas sinagogas Pregando O Evangelho Do Reino E curando Todo tipo De doença E enfermidade Vendo Jesus As multidões Compadeceu-se Delas Porque estavam Cansadas E abatidas Como veios Que não tem pastor Então Disse a seus discípulos A messe é grande Mas os trabalhadores São poucos E depois Ao dono da messe Que envie Trabalhadores Para sua colheita Palavra do Senhor Graças a Deus Houve um homem Venerável Por sua vida Que foi Bento Pela graça E pelo nome Houve um homem Venerável Por sua vida Que foi Bento Pela graça E pelo nome Bendito seja O Senhor Deus De Israel Porque essa Pouco Visitou E libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa De Davi Seu servidor Como falara Pela boca De seus santos Os profetas De tempos Mais antigos Para salvarmos Para salvarmos Do poder Dos inimigos E da mão De todos Contos Nos adeiam Assim mostrou misericórdia A nossos pais Recordando A sua santa aliança E o juramento A Abraão Nossa Paz De conceder Nos que liberta O inimigo A ele Nós sirvamos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto Perdurada Em nossos dias Serás Profeta Do altíssimo Menino Pois irás Andando Na frente Do Senhor Para Aplanar E preparar Seus caminhos Anunciando A seu povo A salvação Que está Na remissão Dos seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Para abrilhar O céu nascente Para iluminar O quanto os jazes Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados Para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Houve um homem Venerável Por sua vida Que foi bento Pela graça E pelo nome Houve um homem Venerável Por sua vida Que foi bento Pela graça E pelo nome Glorificamos Irmãos e irmãs A Cristo Nosso Deus Pedindo-lhe Que nos ensine A servi-lo Em santidade E justiça Diante dele Enquanto Perdurarem Nossos dias E aclamemos Senhor Senhor, só vós sois santo. Senhor Jesus, que nos chamastes à perfeição da caridade, santificai-nos sempre mais. Senhor, só vós sois santo. Senhor Jesus, que nos mandastes ser sal da terra e luz do mundo, iluminai a nossa vida. Senhor, só vós sois santo. Senhor Jesus, que viestes ao mundo para servir e não para ser servido, ensinai-nos a vos servir humildemente, nossos irmãos e irmãs. Senhor, só vós sois santo. Senhor Jesus, esplendor da glória do Pai e perfeita imagem do Ser Divino, dai-nos contemplar a vossa face na glória eterna. Senhor, só vós sois santo. Senhor, por Luciane, que o Senhor lhe conceda o cêntuplo. Jesus, filho de Davi, ajuda-nos a combater todos os dias de nossos inimigos, que são os nossos pecados. Pela família de Elisene, restaura o Senhor a paz em sua família, pela união, pela saúde do Pai de Maria do Carmo, pelo seu cunhado Ciro e pelo tratamento de câncer da Juscelina. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pelo Santo Padre, o Papa, pelo Bispo, pelos vocacionados e pelo João Lucas. Por sua família, filhas e netas, netos, seu esposo, irmãos e irmãs, seus vizinhos, comunidade, o Padre Mauro. Por esse canal, Deus abençoe o nosso dia. Senhor, por essa conversa que Jade terá hoje com sua filha, que seja o teu Santo Espírito a falar por ela, mas que seja feita a tua vontade. Mas peço que seja fecunda e que ela escute a tua voz nela. Agradeço, Senhor, por todas as graças recebidas e por todas aquelas que o Senhor nos dará ainda. Obrigado pela família de Zuleide, por seus irmãos, sobrinhos, cunhados, afilhados, amigos, vizinhos. Obrigado, Senhor, que seja tudo pela tua honra e glória por esse canal e todos os seus membros. Gratidão pelo dia que está começando, pelo dia de ontem, pelo dom da vida e da família de Maria Valesia e o mundo inteiro. Por Ana Paula Piunti, por Dulce de Janira, por Marceline e Karen Rezemos. Senhor, sua voz é santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Com Deus. Ó Deus, que fizeste o abado de São Beto, preclare o mestre na escola do vosso serviço. Concedei que nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.